Música Agora a gente vai falar sobre comissões e algo que é sempre importante e a gente ressalta aqui sobre a importância do advogado recém-ingressado na advocacia e hoje nós temos uma melhor ideia de como se projetar esse advogado, o que nos bancos da faculdade não sempre a gente consegue extrair ou atualizar o que eles vão enfrentar. A Ellison aconteceu comigo, era uma época distante, muito distante, pré-internet, não desistíamos e quando a gente chegava no mercado de trabalho, aprendendo, tomando, enfim. Hoje nós temos aqui dentro da OAB uma comissão específica para o jovem advogado e a doutora Tamires está à frente do Tamires, um prazer tê-la aqui. Obrigada, obrigada pelo convite, Sajinho. É sempre uma honra estar aqui falando com vocês, um pouco sobre a jovem advocacia e essa inserção dos jovens no mercado. Inserção muito importante, porque hoje o número de jovens que são colocados no mercado e outrora, por mais que fosse uma época pré-internet, onde você tinha que ir lá buscar RT e pesquisar e tudo mais, e a gente tinha o fórum como um aprendizado. Então você passava cinco anos fazendo estágio, é como se você tivesse uma outra universidade, você fazia uma faculdade acadêmica e uma faculdade na prática. Então você fala, um juiz, promotor, cartorário, você aprendia a manusear o processo e o jovem hoje não, ele sai da faculdade e não tem mais isso, nem processo físico existe mais. Praticamente a gente não tem mais processos físicos, eu tive até uma demanda semana passada no escritório e precisava de um advogado lá em Mato Grosso para conseguir ver um processo, enfim. E processo físico e eu só consegui dois advogados que mandaram a proposta para atuação. Então até acho que esse tipo de trabalho vai ficar mais escasso mesmo da gente achar profissionais. É, não é, você tem, enfim, você tem um mercado totalmente diferente do que você tinha há 20 anos atrás e não precisa nem muito longe, questão da pandemia, você tem novos tipos de funções, você tem novos empregos, o e-commerce absorveu e aí a alocação diminui por causa disso, dos imóveis, quer dizer, tudo mudou e o jovem advogado pegando uma questão, seja contenciosa ou fora do contencioso, bem distinta do que ele enfrentou, do que nós enfrentamos, que começamos em uma outra época. Agora eu te pergunto, como é que esse jovem chega no mercado? Porque a gente vai conversar aqui, já falamos a respeito outras vezes, nós temos aí as redes sociais, um monte de coisa, mas como ele chega, quais são os principais desafios ou as questões, dúvidas que eles têm? É, hoje nós temos na comissão, né, já falando aqui um pouco do nosso trabalho, um grupo no WhatsApp, então essa é a nossa principal forma de comunicação com os membros no dia a dia. Se um jovem advogado ou mesmo um estudante está com alguma dúvida, ele foi ao fórum, por exemplo, não conseguiu acesso ao juiz, ou ele vai entrar com uma ação, precisa, né, ingressar e não sabe quais documentos, ele tem que pedir ali para o cliente ou como fazer um atendimento, né, essas dúvidas do dia a dia. A gente direciona lá no grupo, então como hoje nós temos 391 membros, eu fiz esse levantamento, né, na sexta-feira passada, e sempre vai ter alguém lá no grupo que atua em alguma dessas áreas, né, alguma das áreas do direito, então essas pessoas sempre ajudam, tem um tempo de resposta muito rápido, né, mesmo quando não sou eu que respondo, ou o Felipe Will, que é o vice-presidente da comissão, secretário também, o Fábio, né, sempre tem pessoas ali dispostas a ajudar, então isso a gente recomenda muito que essas pessoas entrem no grupo já, os estudantes mesmo, advogados, para irem tirando essas dúvidas. Mas no geral, eles vêm com muitas questões sobre o atendimento ao cliente e a prática, porque a parte ali da doutrina, né, a base, o estudante acaba aprendendo. Porque a gente tem prática, né, de peças, audiência na faculdade. Você tem a parte acadêmica, e ainda que você tem uma questão prática, mas não prepara, você faz ali aquele momento, para aquele determinado, prova para determinada situação. E é uma das questões que sempre me chamam a atenção, porque se você desempenha esse papel já há um tempinho dentro aqui na OAB, está pegando toda uma fase, pessoas se formando, chegando para você, cada ano que vai passando, você vai ter um novo começo, e as dúvidas vão se alterando. Mas eu tenho visto muito, isso é uma coisa que tem me chamado a atenção, que redes sociais, né. Nós somos advogados em redes sociais, o papel deles em redes sociais, que isso é uma questão que o Conselho Federal tem que debruçar, mas principalmente essa questão da IA, gente vendendo, olha, faça a petição em dois minutos e meio, e é um negócio tentador, porque você coloca lá, fecha para você. Mas até que ponto o jovem está pronto para isso, sabe manusear, e até que ponto isso é bom ou ruim para o jovem advogado? Tem algumas ferramentas, né, que facilitam muito o nosso dia a dia, inclusive a gente recomenda, tem lá também na comissão um projeto do Instagram da jovem, que é o cj.santos, que lá nós fazemos conteúdo junto com os jovens, com a turma dos jovens. E lá nós recomendamos a utilização de alguns aplicativos para facilitar, na hora de fazer as artes, na hora de fazer as legendas, mas sempre com alguém revisando, né, aquele conteúdo. Então, eu particularmente uso inteligência artificial no dia a dia para fazer memoriais, resumo, né, de peças, agora dá para colocar arquivos em PDF lá, em algumas ferramentas, mas sempre com uma revisão humana, nada sem, já pega lá o modelão da inteligência artificial, peticiona, isso eu particularmente não tenho ainda essa segurança toda, até porque a gente tem que fazer a máquina aprender, né, e muitas vezes nós mesmos que ainda não sabemos. Esse é um dilema porque está acontecendo, até decisões do Supremo, do STJ, em processos que você tem de demanda alta, e tem matérias que também não exigem muita complexidade, mas os acordos são todos iguais, e às vezes fala, não, não é, e se alguma coisa está, e aí eu vejo também o advogado, eu olho porque ninguém pode tirar de nós, o advogado, é a criatividade. Então, é uma coisa que escrever para o advogado é uma extensão da sua vida. Então, você privar isso, então, eu acho que a nossa responsabilidade acaba também pairando sobre essas questões aqui. Mas a gente dá só as ferramentas, tem que ensinar ou falar, olha, é, porque você vai ser, você precisa, senão vai chegar um momento que vai ficar tudo igual, e aí quem souber falar, escrever diferente, vai se, porque o direito, a gente, o direito é inerente, está lá na legislação, mas como passá-lo e como expressá-lo, que eu acho que é importante para o advogado. Mas voltamos à comissão, e nós conversamos, acho, algumas vezes, você veio aqui, a gente conversou, a respeito, principalmente, de alguns projetos consolidados, né? Sim, nós temos, o nosso primeiro projeto, na verdade, foi o curso de capacitação da jovem advocacia, um mês depois de ter começado a gestão, nós já estávamos fazendo o curso de capacitação aqui, e, basicamente, ele é um curso para que os jovens advogados, estagiários, né? Pessoas que ainda estão na faculdade, conheçam a estrutura aqui da OAB, sejam bem-vindos aqui, se sintam acolhidos dentro de casa, a gente costuma brincar falando que a OAB é a nossa segunda casa, né? Então, a gente já começa o curso de capacitação assim, e nele nós trazemos temas atuais, marketing jurídico, prerrogativas, mas, principalmente, voltados para a atuação, né? E não aquela coisa teórica, nós falamos também sobre peticionamento, dicas práticas, e, agora, recentemente, nós colocamos também uma palestra surpresa nesses cursos. Então, isso faz com que a gente consiga colocar temas sempre diferentes, utilizar também as comissões, o conhecimento das comissões que estão aqui, e aí a gente vai fazendo essa mescla. Mas o principal do curso de capacitação é que ele seja prático. Então, até os nossos slides, né? A gente conversa, faz com que as pessoas interajam e se sintam realmente bem aqui, acolhidas antes dessa entrega da cerimônia de carteiras. Uma das questões que a gente conversou era justamente o entender o papel da rede social. Isso aí é algo importante. Eu até lembro que na época eu falei, pô, você tem que também falar, até falei, olha, nós temos que fazer também o jovem saber falar com o juiz, fazer uma sustentação oral, porque acaba não... não tem-se mais essa coisa. Antigamente, até o juiz vai até falar, olha, se vier a audiência dos juízes e tal, fazer a parte do estágio. Hoje foi privado isso, do estudante e do recém-advogado, saber falar com... Mas isso também, no dia a dia vai se aprendendo. Mas nessa questão da rede social, e aí até uma pergunta de cara, muito pessoal, sobre... Porque há um preconceito dos mais velhos em utilizar a rede social, porque não sabem, não se sentem confortáveis. Só que, eu até me incluo nisso. Mas, você imagina, faz parte de uma geração, é que nem criança. Criancinha com dois anos, ela tem o tablet na mão, ela já sabe o que faz de tudo. e já nasce com a geração. Muito intuitivo. É intuitivo, nasce com essa geração. E aí, você tem uma geração que vai se formar, que já é de rede social. Nós temos o Instagram, há 10, 12 anos, já tem de... Quer dizer, uma geração toda, já sabe o que fazer, mas, talvez não seja a hora de essa propaganda possa ser liberada, mas com um código de conduta, e talvez o que se pode, o que se não pode fazer, nas redes sociais. Na verdade, nós temos um provimento, foi editado, o provimento 201, que ele trata das regras de marketing, ele foi bem modernizado, com relação ao que nós tínhamos antes, então, a gente antes tinha o estatuto, da advocacia. Basicamente, ele falava em mandar cartas, como que a gente poderia, as regras para mandar cartas, para os nossos clientes, e hoje, mesmo quando eu me formei, ninguém mais mandava carta, isso é muito difícil. Então, teve modernização, é claro que a gente não tem nada específico para as redes sociais, de hoje, mas isso também consegue ser suprido muito pelos inventários. Lá no site da UAB São Paulo, para quem tiver curiosidade, quiser acessar, você digita lá, inventários, consegue colocar o tema, que você quer saber, e lá tem os julgados do TED. Então, tem os assuntos, eles vão se atualizando, como se fosse uma jurisprudência, só que nossa, de São Paulo, né? Não, é porque, antigamente, se você imaginava, no estatuto, se você fizesse propaganda no jornal, olha, se você tivesse propaganda, você tinha a sua sanção. Sim. Hoje, a pessoa, ela dá a explicação, fala que eu sou o último advogado, e vai estar o Instagram dela, é na página pessoal dela, então, ela faz uma publicidade muito mais cancarada do que você colocar, olha, sou advogado no jornal. Então, isso daí, mas, por outro lado, eu acredito que mudou o mundo. Talvez esteja no momento, na hora, de se debruçarem sobre esse tema, e fazer uma conduta, que seria importante até para as comissões, porque falar, olha, seria um tema, vocês têm que fazer para conquistar clientes, vocês podem usar a rede social, cuidado, porque a profissão tem que ser sempre, estar acima do que... A gente tem feito muito, Serginho, um trabalho educativo, dentro da comissão da jovem advocacia, até nessa questão do Instagram da jovem mesmo, do que pode ou que não pode, de acordo com o provimento, que seria o quê? A gente tem que manter a descrição, a sobriedade, e tomar cuidado, pode fazer prospecção, então, prospecção ativa, prospecção passiva, ela foi liberada, mas sempre com... sempre sem que a gente esteja induzindo as pessoas a, de alguma forma, entrarem com ações, ou contratarem os nossos serviços, sendo que essa pessoa não tem nenhum problema ali, ou já não tinha aquele interesse antes, então, o cuidado que a gente tem que ter é sempre com essa massificação da advocacia. É, isso é bem... Mas eu acho que é algo como... As coisas vão acontecendo, no dia a dia, então, não sei quem extrapola, vai ser excluído. É que tem alguns casos que são gritantes mesmo, e reflete realmente. Então, às vezes, aquele advogado que fez mestrado, doutorado, curso de capacitação, tudo mais, mas ele não sabe muito usar a rede social, acaba perdendo um espaço de mercado para alguém que, às vezes, nem fez, mas sabe se portar na rede social. Então, isso aí acontece, mas são problemas consequentes de uma mudança, de um mundo moderno, e isso faz parte. Mas eu acho que o mais importante é realmente a gente dar diretriz para o jovem. Bom, a pessoa precisa ser jovem apenas de idade, a pessoa que ingressou na advocacia, e daqui a pouco vai ter curso, vocês vão dar curso de capacitação para os velhos, que não sabem usar a rede social, porque é muito importante. Mas, inclusive, fica o convite para todos os advogados participarem, porque realmente nós trazemos temas atuais. Então, tem pessoas de diversas idades que acabam indo ao curso de capacitação, embora o nosso foco, até por conta do nome da comissão, a nossa proposta, seja preparar os jovens advogados. Mas tem muito esse material de atualização também. E é muito legal, porque a Tamir, ela realmente veste a camisa. Se você, em redes sociais, a gente acaba vendo, ela está sempre, tem muitos cursos aí pelo Estado, vocês vão, vocês organizam bastante coisa aí para a jovem advocacia, na verdade. É, agora é dia 18 de maio, nós teremos mais um congresso estadual da jovem advocacia. Esse congresso, ele é realizado pela jovem de São Paulo, então, é a jovem que engloba ali, para vocês entenderem, quem não é advogado ou mesmo quem é, engloba todos os estados aqui de São Paulo. E aí, ele é um congresso itinerante, então, ele acontece mais ou menos a cada três meses em um lugar diferente. Nessa edição, nós já estamos, conversei essa semana passada, agora com o nosso presidente, Rafael Meirelles. Novamente, teremos a nossa caravana custeada pela subseção de Santos, né? Então, teremos aí 45 vagas. A gente já divulgou nos nossos grupos, então, provavelmente, quando o pessoal estiver assistindo, teremos menos vagas, mas ainda assim, quem quiser entrar, tem lá o grupo da caravana e vai ser uma edição, é sempre muito divertido, muito legal. Eles também têm essa proposta parecida com a do curso de capacitação aqui nosso, né? que é de fazer um evento para as pessoas se conhecerem, fazerem network, conseguirem fazer parcerias, então, é bem descontraído. É importante criar conexões, não ficar vivendo no seu mundo só, e é isso que nós, por natureza, advogados, temos. Essa necessidade de comunicação e trocar experiências é algo realmente muito importante para crescer, para se ver com esse porte. eu lembro quando eu era jovem, quando eu ia ao estagiário, quando eu ia ao tribunal, eu ficava no tribunal, o STJ, o STF, nossa, era tudo, quer dizer, faz parte, porque isso aí faz alimentar uma paixão que é importante dentro do advogado, porque a nossa profissão é muito dura, muito dura, é uma profissão incerta, é uma profissão que depende de outros e tem paciência, porque demora muito, então, se você não tiver um pouco de paixão no que você faz, você pode mudar de profissão, porque, é realmente um teste para o advogado. É, eu acredito que a gente vê hoje, e eu não tive isso na minha época da faculdade, pessoas que estão no terceiro semestre, quarto semestre da faculdade de Direito, vindo aqui, comparecendo nos cursos, nos eventos, participando de projetos super engajadas, então, é algo que faz realmente uma diferença lá na frente, porque essa pessoa consegue já ter a noção de como é a prática, de ver essas oficinas, inclusive, a gente também lançou um outro projeto que agora está em fase de edital para os escritórios se inscreverem, que é um estágio tanto para jovens advogados quanto para estagiários dentro desse escritório, é um estágio não remunerado, então, um estágio curto, de dois dias, e aí, ali dentro, essa pessoa vai acompanhar sessões de tribunal, audiência, elaboração de petição, atendimento ao cliente, de acordo com a agenda do escritório. Enfim, eu faço convite a todo jovem advogado que não deixe de se inscrever, de participar, e qualquer, não só o jovem advogado, qualquer advogado, e tem muita gente que não é ligada ao meio jurídico, mas se interessa pelos assuntos da advocacia, também, vocês podem acompanhar, seja nas redes sociais, no site da OAB, quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço o convite, e sejam bem-vindos à comissão da OAB, fica também aqui o meu convite para vocês entrarem, se inscreverem, participarem dos projetos. Obrigada. Obrigada.